Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Ivaldo Salvador. Hoje vamos mostrar como praticar inglês usando podcast. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje vou vos mostrar como aprender inglês, como praticar o inglês usando o shadowing com podcast. É possível aprender inglês com podcast? Com certeza é possível. Então vou vos mostrar aqui algumas dicas. Ok, primeira coisa, baixa um podcast de sua preferência e você vai fazer o shadowing. Vou mostrar aqui como fazer. Mas não te esqueça, as always, don't forget to give thumbs up and hit the button down below and leave your comment. A sua inscrição é muito importante. Só assim você deixa o YouTube e entrega o nosso vídeo para mais pessoas. Então, o shadowing. Shadowing é uma técnica muito importante. Porém, com o podcast fica melhor ainda. É áudio, então você pode usar o áudio onde você quiser. Mas o importante é o seguinte. O podcast é bom porque você baixa e pode utilizá-lo quando você estiver em viagem. O podcast vai te ajudar muito com o seu listen. Porque se você começou a aprender inglês agora, é necessário que você tenha bastante listen. Mas, para tornar a aula muito mais dinâmica, qual é a dica? A primeira dica é, depois de você, vamos supor que seja um podcast de 15 minutos. É verdade. Quando você estiver em movimento, estiver a fazer o seu trabalho de casa, você coloca um podcast para ouvir. Background apenas. A dica é que você tenha que curtir o máximo possível até que você internalize a fala. Depois, por outro lado, o que você deve fazer? Praticar. Ok. E como é que nós vamos praticar? I'm going to show you right now. Come on, man. Let's dive in. Dialogue 1. Congratulations, honey. We are very proud of you. Oh, mom, stop it. You embursed me. It's my job. I'm a mother. And now you have a college graduation. I heard you believe. Three years of college. Yeah, seem to have grown up so fast. I will love to you. You've been there for me all day. Well, I guess my effort to pay me off now. I did put an effort to you, you know? Yes, I know. Yes, I know. I see it again. Congratulations, Becky. Essa é uma das formas de você fazer o shadowing usando podcast. Podcast, isso você pode usar também com outro vídeo, mas estamos a falar aqui do podcast, especificamente um áudio. O áudio é muito importante. Diversifique um pouco a forma de você utilizar material para aprender inglês, a sua fonte. E é bom porque você não precisa ter o telefone ligado. Você pode rodar o podcast, o áudio, mesmo com o telefone, assim, desligado, apagado. Você pode colocar o teu telefone no bolso e você estiver a escutar o áudio. Porque o listen no inglês é muito importante. Quanto mais listen você tiver, mais você vai compreender o inglês falado. Beleza, mano. Congratulations, honey. We are all very proud of you. Oh, mom, stop. Reimbursed me. It's my job. I'm your mother. And now you are a college graduate. It's hard to believe. Four years of college and now I'm done. Yes, you seem to grown up so fast. You've been there for me all the way. Well, I guess my effort paid off. I did put it in a letter before, too, you know. Yes, I know. I'll say it again. Congratulations, Becky. Então, pessoal, uma demonstração apenas. Coloca um áudio tranquilo, um áudio que seja mais lento para que você possa, então, acompanhar. No início vai ser difícil. Eu mostrei aí exatamente como é difícil. Mas com bastante treino, depois você vai acostumar, vai se acostumar. Então, o ponto aqui é, não seja perfeito. Não estamos a buscar a perfeição. Mas é apenas uma técnica que você deve utilizar. Uma técnica muito importante. Então, esse é um dos vídeos que eu fiz para mostrar como utilizar um podcast para aprender inglês. Você pode fazer o shadowing utilizando vários métodos. Você pode ir utilizando, fazer o shadowing com quase tudo. Por exemplo, the day of the weekend. Faça, acompanha, Monday, Tuesday, Thursday. E assim sucessivamente. Contar de um a dez ou de um a cem os números. The numbers, one. Quando ele dizer one, você também vai repetir two. Da mesma forma que o nativo pronuncia. É verdade que no início não vai ser fácil. Mas com o treino você vai se acostumar e depois vai se tornar muito mais fácil. Ok? Então, se ainda não é membro do canal, por favor, inscreva-se no canal. Não deixe de sugerir, deixar o seu comentário, sugerir um vídeo. E nós estamos aqui para ajudar. Mas, above all, não esqueça de estudar inglês. E não esqueça de quando você está se sentindo ou algum tipo de problema. Ou algum tipo de problema em sua vida. Ok? Não esqueça de não esquecer. Não esqueça de não esquecer. Estar bem. Estar bem. Estar bem. Estar bem. Estar bem.